Sejam bem-vindos a mais uma parte da Campeão do Malos Lâmina Escura aqui no canal do Zang Então na última parte nós destruímos aqui a facção da Lâmia, né? Verde ainda não, falta uma cidade Calma aí, eu já vou repetir o que eu ia falar Então como eu disse, na última parte a gente destruiu a facção da Lâmia É um pouco de prata, né? Nem Lâmia, eu tô viajando Espigente Depenador de Pombos O usuário desse pingente bizarro é protegido sobrenaturalmente contra ataques de criaturas voadoras A Ingmir coloca pra você um Gérido Um Grutão desse aqui, a Zetra Vamos reforçar essa bagaça aí que vai ser difícil Deixar um tempinho aí Lâmia tá quase construindo tudo aqui Quase nada, falta tempo pra caralho, né? Mas tudo bem Vou tomar o frasquinho de novo pra ajudar a Norn em pública Tá, me sugeriram recrutar os heróis pra mandar aqui pro velho mundo pra ver o que que tá acontecendo Acho que é válido, vamos fazer isso Vou pegar aqui Essa aqui tem linha de visão de campanha aumentada Vou pegar mais alguns Eu posso recrutar apenas 23 mestres mesmo? Eu acho que tem alguma coisa errada aqui, né? Imagina, 23 heróis na campanha Se eu fosse abusar disso Eu ia fazer um exército só de mestres e ninguém morria E do metal aí? Feras? Não, né? Sombras, trevas, fogo Pode ser feras Quanto faz na verdade A gente não conseguiu mexer nesse turno, então só espera Vou aqui Pode cair mesmo Então na ordem aqui Pardec A gente tinha um exército aqui em Porto Elistor Elistor, sei lá Então coloca isso daqui Coloca isso daqui Ah, você consegue fazer o que aqui? Atacar a guarnição, né? Vou deixar você machucando a guarnição deles aqui o máximo possível Então o Porto Elistor provavelmente não tem muralha, né? Aqui é o Winky Só tem mais espadachinho no exército Aí vou pegar a guarnição aqui Depois eu tenho que lutar com o Corrillo Também tem mais uns monstrinhos aí Mas como ele já está em marcha Não pode deixar passar, né? Tá, aparentemente vai ser tretinha Calma aí Caladriel Está terminando de reconstruir a parada aqui, né? Que eu pedi O meu reforço Mete uma estrada aqui Embora vai demorar uma vida Ingmir Jamishi Trillian Eu não sei o que eu vou fazer com você Aqui pode colocar esse daqui Aqui é a Mitara A gente consegue até atacar esse cara aqui Mas eu não sei se eu consigo matá-lo Então vamos continuar aqui na defensiva Eu vou trazer só o Lobby aqui mais perto Pra ver se esse cara aqui Vão ter coragem atacar a gente Inclusive eu coloquei Batalha Relâmpago pra ele No ponto que sobrou Ainda tem o fator dessa galera aqui, né? Eu não alcancei nenhuma cidade no turno seguinte, mas ele está bem perto Aí depois não tem mais ninguém, né? São só os almirantes mesmo Ok, vamos lá lutar contra o Inrique Vai ser meio chatinho porque ele tem montaria também, né? Mas a gente batendo na montaria dele Nas outras criaturas voadoras O resto fica tranquilo Vamos lá Ok, vou batalha em campo aberto, né? Mas na verdade não, aqui é a cidade É, é uma acostumizada Não tinha percebido isso Tá, eu coloco aqui vocês O que a gente só dificulta um pouquinho a nossa vida Pra pegar os jaqueiros dele Mas acho que eles vão querer sair da cidade Vamos esperar pra ver E aí vocês todos aqui voadores Vão pegar o Inrique no céu Junto com as Fênix Vocês podem entrar aqui junto com as Hidras e as Medusas E o nosso setas fica aqui dando aquele apoio E atirando na escada ali Então o Inrique está lá atrás Aqui na frente não tem ninguém Tá, vem atirar aqui Vamos montar em cima dos arqueiros deles aqui Pega, 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 pega Pega, 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 pega Pega, 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 pega Pega, 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 pega Ele não está muito preocupado com os monstros voadores chegando aqui em cima das unidades dele. Acho que ele teria feito alguma coisa. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ok, todo mundo aqui. Ok. 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 Ah que morreu de vez... Nossa, ele é nosso aqui também. Passaram perseguindo a galera agora. Aqui fugiu. Tem um nobre do outro lado lá. Vamos pegar aquela galera ali. Estou surpreso que eles ainda não conseguem atacar a gente. Tudo bem, eu conquisto a cidade só esperando aqui. O nove deles correu. Então vocês querem aqui para acertar eles também lá que vocês são anti-grande? Já que eles não querem brigar, a gente... Fica incentivando eles aqui. Acelera mais aí porque está quase acabando. 50 segundos só. Aí, pronto. Obrigado Henrique, foi muito útil sua participação na batalha. Ok, vamos ocupar aqui também. Portelistor. Tira esse daqui. Tira esse daqui. Colocar aqui uma guarnição. Não ocorre, se quiser atacar a gente agora fique à vontade. Estar aqui eu poderia atacar a torre de Lisinha. Porque esse cara aqui não tem exército ao Alastar. E não tem nenhum outro exército deles aqui. Então é um problema que eu poderia começar aqui atacando a torre de Lisinha. Que eu não teria muito o que fazer. Vou até dar uma jeito de fazer uma emboscada. Embora ele nem precise também. Deixa eu ver. Se ele vier em marcha ele me alcança aqui. Na hora ele está sem marcha. Então vou fazer uma emboscada mesmo. Ok, estou com um dinheiro do caramba aqui. Só em jogo eletrogônico mesmo. Coloco aqui. Cidade antiga de Quintec. Está sob o cerco. É o famoso cerco do meio a meio. Chamado nessa campanha. Vou guardar o crescimento para esse aqui então. Que é importante. A seguragem da Aurora pode melhorar. Aqui pode melhorar isso aqui. Também está sob o cerco. Uma guarnição poderosa dessa. Está meio a meio. Ok. Aqui. Melhora isso. Montanha do fim do mundo. Salões de Quintec. Level 5. Aqui guarnição. Level 5. Esse aqui para dar ordem pública. Esse para aumentar a renda. E esse aqui também para aumentar a renda. Na verdade eu vou colocar um negócio de ordem pública. Aqui level 4. Não. Vamos guardar para melhorar a rainha. Level 5. Tem para os crânios. Dá para esperar para botar level 5 também. Para evitar rebeliões. Então vamos fazer isso. Aqui também não está level 5. Então espera. Melhora. Montanha Corcunda. Melhora. Tem rebelião direta aí também. Vale Sepulcral. Ordem pública. E põe aqui da feiticeira. Aqui muralha. O verdinho está acabando. Não. Ninguém vai viver. Provavelmente vamos fazer uma batalha de cerco logo logo. Para defender de rebelião aqui. Mas por enquanto está de boa. Então é isso. Passar o turno. Eu não passei o turno nenhuma vez ainda. Ele vai tentar atacar a gente. Não. Ele vai proteger o setor de Azurian. Imagino. É importante para eles afinal de contas. Se a gente tocar ali na chama do de Azurian. E a gente for digno. Na verdade mesmo que a gente não seja digno. Se a gente fizer os rituais lá dos Elfos Negros. Que acontecem na campanha do Vortus. A gente consegue ficar na chama de Azurian. Tanto que. Eu não consegui ainda fazer o vídeo dos Elfos Negros. Mas só para dar uma resumida. O Malekith tentou se engolfar nas chamas de Azurian. Para se tornar o Rei Fênix. E ele só acabou severamente queimado. Então por isso que ele usa essa armadura. Que tampa o corpo inteiro dele. Porque ele está fudido por dentro. Aí na campanha do Vortus. Você faz os rituais dos Elfos Negros. Para conseguir controlar. E a. Não controlar né. Mas meio que. Deixar que. O Malekith entre lá na chama. Que é importante. Eu coloquei o mod que acelera a passagem da câmera. Na passagem de turno. Mas não sei se está funcionando ou não. Agora eu vou mandar meus senhores tudo lá para cima. Para descobrir. O que o Caos está fazendo. Claramente atacando eles não estão. Era para ter desacelerado o turno deles. Mas acho que agora é meio tarde né. Já deve ter mexido tudo. Lá vem rebeliões. Venham em mim. Venham. Venha Rio Brand e vão. Carlos Brook. Opa, vou defender aqui a cidade de Teotica e eu já volto para vocês. Ok, vamos escravizar eles aqui. A manada do caos foi destruída. A manada do caos sempre está sendo destruída, o problema é o principal, que ninguém ataca. Já dá para matar esse rebelião, maravilha, adoro isso. Baterista de chaleira degenerada, a crueldade ou o excesso tem um certo ritmo. Maravilha, qualquer rebelião que eu consiga matar assim eu estou muito feliz. Amalus, continua seu caminho aí. Uma hora chegaremos lá. Primeiramente os heróis aqui então, né? Não sei se eu já coloquei para os meus heróis se eu mexer em velocidade rápida. Tá, já coloquei. Então, vamos até aqui. Até o topo. Você vem até aqui. Para ver se eles foram para o território dos trolls. E o meu outro carinha aqui. Vem até aqui por enquanto. E o último que está aqui. Podia mudar um pouquinho a aparência dos mestres, né? É todo mundo igual. A elfa bruxa tem lá, tipo, duas aparências. Inclusive, acho que eu vou botar uma elfa bruxa no Jornal da Calade Gale aqui. Posso pegar quatro? Malévolo, põe disciplinado. Ah, esse aqui. Vem que eu posso pegar quatro, né? Então... Esperar aparecer mais uma aí. Vou ficar no lugar dos Lãs Pavorosa. Tá, aqui então eu posso atacar a torre de Lysian. Porque eles não vão fazer nada. Ou a gente pode correr para o Vortz, ou para a Lothurn. Porque o Alastra com certeza vai querer me atacar, né? Embora os dentes deles não estejam muito fortes. Então não sei se ele realmente quer tentar. Bom, eu posso atacar essa torre de Azul, né? Aqui, não tem nem guarnição. Então, é grande em real. E aí, se vocês quiserem vir brigar com a gente, estamos aguardando. O outro comando já li algumas vezes. Tá, Porto Elis, tormente e guarnição aqui. E aí, aqui, a gente taca a torre de Lysian. Tá, tem medo da resolução automática. O que ela vai fazer com o meu exército aqui? Tá, não foi tão ruim, não. Ocupa aí. Agressor confiante. Confiante é a chave para o sucesso de uma operação no campo de batalha. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Subjugos azul. Espiritualidade e idealismo não servem para nada quando você está destinado a virar comida de vermes. É verdade. Coloca aqui. E aquele exército do caos que estava aqui em cima, ele desceu para me atacar? Não, ele está quietinho no portão, né? Isso aí. Desce aqui não, que senão a minha arca negra vai ficar puta, hein? Mas nem exército eu tenho. Mas vamos tentar enganar eles que eu tenho. Então, ataca aí a guarnição de Lothurn. Esse é bom, ele vai fazer fracasso, hein? Tá, Malo, já mexi. Pardec aqui já também. Caladriel. Não. Ingmir está recrutando aqui. Então, você já mexi. Você tem que esperar o exército do caos aqui. Inclusive, eles recuaram, aparentemente. E agora o cara está em marcha aqui, né? Bem tentador usar todos os meus exércitos para ir para cima dele. Mas não vou cair nessa pegadinha, não. Até mesmo que ele use marcha, ele não me alcança. Então, eu vou para cima desse cara aqui. Na verdade, esse aqui é o que está preso no mar lá, né? Deixa ele aí. Não sei onde foi o outro. Tá melhor esse daqui. Acho que eu mexi todo mundo já. Melhori tipo voado. Aqui põe isso. Isso daqui. Aqui em Brasil Burr, eu vou construir esse. E beleza. Vai ter algumas rebeliões aí. Vamos lá. Alastar. É, não quis ir para cima de mim. Nem no Sotuário de Azúria, ó. Se a gente pegar o Sotuário de Azúria, vai ser uma dor para eles. Caraca, velho. Está atacando o Aegon com 4 unidades e ele correu. Ainda mais que é uma feiticeira. Nossa Senhora. É porque também ele está sem exército. Claro que eu vi. Uma feiticeira, Aegon. Você atacou pela ela com dois golpes, velho. O Aegon é muito forte em corpo a corpo. Confederação, penhasco negro, lance cheio de sangue. Ah, Gringor. Boa sorte, meu querido. Porque eu não vou te atacar mais, não. Se eu for brigar agora com os anões. Eu já te deixei bem fraco. Ganhou. Mano, ela está com 4 unidades. Uma feiticeira. O cara recuou. Ela colonizou a cidade. Perdeu metade do exército colonizando. E o Aegon perdeu mesmo assim. Caralho, mano. Eu acho que o Aegon devia estar com 2 de vida. Só pode. Aí tomou a bola de fogo e morreu. Confederação, coronel e cavaleiros da chama. Ah, estou achando ótimo vocês fazendo confederação. Só não estou vendo a ação lá em cima acontecendo com o caos. E aí, agora vocês querem brigar com os elfos? Porque é assim, né? Eu já enfraqueci eles pra cacete. E mesmo assim vocês não estão me ajudando. Não serve pra nada essa galera aqui. Não sei nem por que colocaram isso no jogo. Ah, velocidade coloca para vocês. Liderança inabalável coloca para um carrasco. Ah, nem vou lutar isso aqui. Eu vou só resolver o automático mesmo. Eu recruto isso aqui rapidinho. O problema é só o... Se aparecer o evento de novo que vai aparecer, né? Pra nascer mais ars do caos. Tanto que a força deles voltou a quase metade ali. Então provavelmente vai aparecer maré da ruína assim. Boa, portão! É só terminar de matar esse exército aqui. Tá, vou ter que defender esse agente antigo de Quintex aqui, né? Então já volto. Ok, vamos escravizar eles aqui. Roubamos o talismã da preservação da rebelião. O reluzente do talismã da preservação confere ao portador a capacidade de resistir a ferimentos fatais. Tá, definitivamente é melhor que esse aqui que você tá, Malus. Inclusive o Malus tem que fazer a missão de busca dele. Então acho que antes de eu subir ali pra região dos anões, eu tenho que vir aqui caçar essas homensferas. Vai ser um saco andar nessa deserto toda. Vou demorar um ano pra chegar lá, mas... tem que fazer a missão, né? Ainda nem é a parte final dela. A Zetra é melhor aqui. Vai ter rebelião de qualquer jeito. Vamos matar essa galera aqui. Tá, Lobryn, você perdeu dois carrascos, né? Tá aí de volta. Melhor esse daqui. Coloca isso, coloca aqui. Dá pra atacar a Lottern agora, com tudo isso que eu tenho aqui. Pegando a Lottern, provavelmente o Corril vai querer atacar em alguma das duas cidades aqui, né? Mas tirando a Lottern deles, eles perdem a principal fonte de renda deles, que tá dando 3.400 de renda nessa cidade. Então, utilizando o Zer do Pardec, ataca a Lottern. E aqui... E aqui... Expulsa os Zer do Caradrinho de perto, que ele vai querer correr. Então, sob cerco. E podem pegar a vontade das outras cidades aí, se quiser. Então, Pardec, vamos lá. Lottern. Contra o Alastar. Ok, vamos sortear mais ventos de magia aqui. Nossa reforça vem desse lado aqui, então eu vou atacar daqui. Espero vocês aqui. Vocês todos aqui. Todos nossos monstros, vamos esperar a gente machucar um pouquinho também ali da... Da guarnição deles. Fica aqui vocês. E vocês aqui. Vamos lá, pegar arqueiros. Nem tem arqueiro aqui, só minhas padachinhas. E aí, essa torre deles machucou bastante também. Tentar ficar fora do alcance dela, é isso possível? Que essa torre, meu amigo, não é brincadeira. Levanta aqui rapidinho, baforada aqui. Todo mundo que está vindo aqui. E aí, cadê o soco? Agora vai. Vaza daí, vocês estão tomando tiro da torre. Eu posso trazer um espada solturno aqui pra uma muralha. Vocês aqui também. Arqueiros aqui. Achei agora a gente pode ir lá quebrar o portão. Deixa eu criar um grupo dos monstros aqui. Ok, grupo 2. Pode até colocar essa galera aqui também. Irmãs pavorosos podem subir aqui. A minha maga chega aqui perto pra dar um apoio. Irmãs da aniquilação. Tem que ir aqui perto também agora. Pode jogar um mangralma aqui em todo mundo que está brigando. A galera desceu ali. Não era pra ter descido. Eu acho que vocês estão apanhando bem aqui. Eu acho que vocês estão apanhando bem aqui. Não sobrou muita coisa pra brigar quando a gente quebrar esse portão aqui. Eu acho que eu acho que eu acho que eu vou deixar as bruxas da aniquilação e trair junto com vocês. Eu acho que eu acho que vocês estão apanhando bem aqui. Eu acho que vocês estão apanhando bem aqui. Entra aí. Ok, salvei a medusa. Eu acho que vocês aqui em grupo 3. Eu acho que vocês estão apanhando bem aqui. Eu acho que vocês estão apanhando bem aqui. Eu acho que vocês estão apanhando bem aqui. Eu vou deixar eu apanhando em grupo 4. Grupo 5 entrou, bateu todo mundo aqui Eles fizeram a Cônica, eles são um problema Não podia deixar a Máquina controlada tudo maravilhosa Mas vou deixar ela controlada minha cavalaria Já esqueci desse mod, faz tempo que eu não uso ele O Zigg veio, é um de prata Pega Ahn, vamos ver esse aqui Vou pegar a palhares Nossa, a Medusa me esfriou muito já Vamos sair fora Acabou a festa pro tipo Pega essa galera aqui de Arqueiros Ahn Eu posso colocar até os boosts do fogo da perdição com você Mostra as magias deles ai Fica a vontade Onde está o Cale? Malícioso! Cold one Os boosts do fogo da perdição estão fazendo magia ai Pega quem não desiste de lutar ainda Arqueiros vão entregar na muralha ai Irmãs da aniquilação vão se jogar lá na frente O Zigg Esse Zigg Esse Zigg também Vou tomar cuidado com as unidades voadoras lá porque tem bastante gente Aposto todo mundo ali atrás daquela grande águia E aí 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 Ok Vamos ocupar é claro Nossa 35 mil de pilhagem Anel de rubi da ruína O mago conjura uma bola mágica de fogo em ebulição e lança sobre um inimigo próximo Também a gente não está precisando de dinheiro né Porque tem 35 mil e já estou com 53 aqui guardado Ahn Pode colocar essa Deixa de ordem pública tira esse Tem outro marca aqui não tem? Não é só esse mesmo O outro marca é só para elfo nobre E aí E aí Não dá para atacar ele aqui Mas vou me aproximar Agora a guardação do santuário de azule Tem fênix e guarda fênix a rodo aqui Mano esse cara não consegue fazer nada Que eu peço para ele Ahn Deixa eu tirar aqui essa galera aqui Tem mais alguma bruxa? 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 Mãe heróis Mãe heróis Mãe heróis Não amigos Só víctimas Um dia eles chegam lá Agora Lothurn só tem a parte leste do vórtice E aí acabou pra eles Aí seria o momento perfeito pra atacar a Brettona em peso Já que eles estão bem fortes Mas com o caos das minhas costas Nascendo a cada segundo não dá pra fazer isso Vamos ver como é que tá a força do caos Governo perfurante, vai pedir paz? Quer que eu pague ainda? Só porque você quer A Brettona é quase meia meio comigo Como? Eu tô com quase o mapa inteiro Pague ainda na agressão Não é porque vocês não fazem nada que eu peço Agora que eu peguei Lothurn Vocês provavelmente aí também não vão querer me ajudar a atacar os elfos Agora que eu não preciso Serve nem pra ser mercenário essa galera Vou ter que defender a rocha do pavor aqui Então já volto Ok, vamos escravizar eles aqui Só terminar de matar essa galera aqui Cidade antiga Isso que eu tô com o bônus de ordem pública Eu dou o elixir aqui que é mais 10 Mais um monte de coisa, hein Ainda assim tem rebelião atrás de rebelião A cidade também melhorada da ordem pública, não sei Bom, depois que eu pegar esse aqui Vai ajudar bastante na nossa vida Mas falta 8 turnos pra pegar o crescimento ainda Tá, malos, pode andar até aqui Que por enquanto você não toma atração não Agora que temos aqui Lothurn Vou colocar aqui Pra recrutar água com guarda negra, né Que é bom ter um lugar pra recrutar O caralho que não tá preso aqui Lâmina do esgrimista Esse par enfeitiçado de lâminas Uma comprida e outra curta Confere ao portador um leque estupendo de manobras Para ludibriar e se defender do adversário Tá, agora vamos começar a vir pra cá então Porque eles estão começando a montar exército aqui Eles acham que eu não tô vendo não Põe só o púrpura Uma esfera negra colossal de bordas púrpuras se materializa E aqueles que não se escaparem do seu toque cristalino Estarão amortiçoados eternamente O meu tipo de magia Tá, vamos vir pra cá Ele tá fazendo uma emboscada ali Pra gente pegar o Sotori de Azurian Se eu não me engano O Sotori de Azurian dá uma boa jornada em pública Pra toda facção O que a gente precisa muito A bigorna do Val pode melhorar aqui Coloca aqui Pega mais um arqueiro aqui Dois cristais negros Aqui pode pôr guarnição Melhora essas bagaças aqui Aqui também guarnição Urgentemente Mais uma vez Sucesso, nem acredito Finalmente Tem quatro guarda-feira nessa guarnição ali Pouca coisa Pouca coisa Vou se aproximar aqui pra dar um visu Esse exército Esse exército que tá sinistro também Melhor esse daqui Esse daqui Caladriel Já foi Ingmir Pra onde eu vou mandar você agora Provavelmente tá pra ajudar Não, falei que eu vou mandar você pegar Nagashizar Então eu venho até aqui Então eu venho até aqui Trillian Aqui também Aqui também Aqui não Aqui melhor é isso De crescimento Viria do dragão Melhor é esse Aqui já com uma arpia na guarnição Eles deixam a gente em paz Coloca de rotec level 5 Costa negra não Melhor esse daqui Guarnição Aqui também não Melhor esse daqui Esse exército é level 4 Mas vamos segurar Por trás de Buraga Ainda tem bastante rebelião Crescimento Caledor Aqui E aí foi tudo E... Pastor O resto é só falando Pra eu gastar crescimento Em cidade pequena Quando eu não quero Stirland pegou a cidade Dos vampiros Dos Von Karstein Correio vai cair Emboscado Eu acho Eu vou tentar sair Pra atacar alguma cidade Não Emboscado não funciona Nesse jogo Só uma ilusão Só Funciona emboscada Quando é que ela Espreitar Aleriel Poxa Aleriel Achei que eu ia fugir De bater em você Mas felizmente Não vai dar Uma pena Bom Mas nada mais justo Os elfos nobres Aqui terem ganhado Sua rainha eterna E os elfos da floresta Ganharem a Ariel Que teoricamente É a senhora da floresta Então Nada mais justo Afinal O universo Warhammer Tá cheio de personagem feminina Foda pra carai Mas eu ainda aguardo A minha Valkyra Sangrenta De Norska Que aquela ali é nervosa Pacto de no agressão Não prometo nada Meu querido Eu não vou me meter na guerra De vocês Enquanto eu não saber O que tá acontecendo Aí Com o Ronei Declarou guerra Em Cambry Prioridades Olha o tantinho De poder Que tá o caos Próximo turno Vai aparecer Maré da Ruína Só aguarda Próximo turno Maré da Ruína Confirmado O que você quer Reino das Dunas Você é fora A Numas e o Reino das Dunas Vão ficar infinitamente brigando Porque o Reino das Dunas Não tem final de exército Não acaba o exército deles Mata 100 Levanta 200 Mata 200 Levanta 400 E assim vai Isso vai embora daqui Tem mais nada pra vocês No vórtice não Aqui é meu agora Vai incomodar outra pessoa Chato pra caralho Vocês fazem nada Não Isso aí tá vindo pesado Em cima dos elfos Talvez esse aqui Decida atacar a gente É Tá vindo E eu não tenho como Reforçar aquela região Ali tão rápido Que é uma pena Porque agora Eles vão deixar de atacar As minhas cidades lá de cima Pra vir encher o saco Aqui embaixo Só pra te apalhar Minha vida Será que os elfos Nobres estão mais fracos Eles vão vir pra cima Eles vão vir pra cima De mim Tá vou fazer só mais esse turno aqui Porque o vídeo já tá bem grandinho Pera aí que eu já leio essa tecnologia Cadê, 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 cadê Aqui Armadura de ferro negro Até substâncias mais rígidas podem ser derretidas na temperatura certa E acopladas às malhas, escamas ou placas de armadura Tá, pega aqui a última melhoria agora E precisa pegar a forçada de servir primeiro Tá bom Tá, a partir daqui A gente toma atenção Então vem até aqui Inclusive monta no seu bichinho aí É aqui Bom, o seu toalho de Azúria Tá, dali pra resolver automático Mas aí o jogo vai querer matar o exército inteiro Uma coisa que não vai acontecer Tá, a rainha eterna não vai conseguir chegar aqui A tempo Mata o meu agimento renomado Sempre escolhe as melhores unidades pra matar O jogo, incrível Aldada, esse indivíduo não é covarde Envolveu-se fisicamente nos combates Durante as batalhas É um da Discord Esse elmo da Discord Surrado É um elmo de bronze Coberto de símbolos ressequidos Que distraem e perturbam qualquer agressor Tá com você o elmo? Perfeito Coloca o sol púrpura de novo Aqui pode tirar esse Tá, você Põe mais cristais negros aí E mais um desse Só não vou conseguir defender Torçar ou ir ali Vai ali já consegui colocar a muralha Toran Rock Dá pra melhorar aqui Vou colocar a muralha Só pra tentar atacar as unidades dele Vai ter que lutar aquela batalha ali Antes de encerrar aqui O exército dos anões Eu não sei onde tá Pra pegar essa região aqui vai ser um saco Então acho que vou passar reto e pegar os reinos fronteriços Embora todos eles sejam aliados É, aliados os anões Aqui coloca isso Coloca aqui Ingmir continua seu caminho Até Nagashizar Então você já mexi Você eu tô pensando em trazer aqui pro... Pro Vords Todos vocês na verdade É, eu vou por aqui Porque se aparecer exército do caos ali A gente vai ficar preso Você pode vir pra cá A gente desembarca Tem praia aqui Tem uma aqui embaixo Você por enquanto Pode vir aqui A clareira de torcida Aí talvez Seja mais seguro Montar outro exército Caso apareça um evento Aí vou passar o turco Tem muito exército do caos Antes de aparecer o Mara da ruína Os anões tem que Estão bem adentrados Aí na região do Império A Leryl vai recuar Porque ela tava recrutando Nessa província Que a gente acabou de pegar Mas Namund Tá com exército cheio Tinha até esquecido Que você não é meu vassalo Mas Namund De verdade Vai ela batendo a rebelião Ali pra mim Picos uma cu Vai fazer alguma coisa Ao mesmo tempo Eu queria muito Que eles lançassem rápido Esse rework Dos Elfos da Floresta Pra ver se eu volto A gostar de jogar com a facção Porque eu só realmente Me diverti jogando com ela Na primeira vez que eu joguei Depois eu vi que era Extremamente repetitivo Todos os senhores Que vocês tinham pra jogar com ela Até os de mod Porque é a mesma localização Então espero que Melhore muito A jogabilidade Dos Elfos da Floresta Porque é realmente Entediante A campanha Mas se eles fizerem com carinho Que eles estão fazendo As DLCs agora Eu acredito que Realmente vai valer a pena Você jogar com o Elfos da Floresta Tá, o Caos foi destruído? Não É porque apareceu A facção do Caos E apareceu como se tivesse subido Um evento aqui Mas foi só enganação Nada aconteceu Feijoada Toda a região do Império Pra mim vai ser Clima inadequado Mas é melhor que desagradável Na verdade Desagradável É menos pior Que inadequado Eu acho Sei lá Aí eu ia falar Que ia ter que lutar A batalha do Resolução automática Que tal você me ajudar Um pouquinho hoje Porque eu não estou a fim De enfrentar esses caras de novo Bom, é claro Que a resolução automática Quis matar meu exército inteiro Então vou ter que ir lá lutar Beleza Nossos reforços vão aparecer aqui De trás Então vou esperar eles chegarem É claro Não vou lá me matar Com Sete unidades em cima deles Minha cavalaria pode ficar escondida aqui Pra pegar o cano dos infernos dele Assim que for possível Provavelmente eu dou algumas unidades Pra máquina controlar aqui Acho que os arqueiros Um lugarzinho peculiar Pra vocês aparecerem É que eles estão vindo do mar Faz sentido Na verdade aqui é um riozinho Tudo bem A nossa arca negra Está atacada no riozinho Um barco O tamanho de uma cidade Atracada no riozinho Que vergonha Então né Quem veio me atacar Foram vocês Vamos para o slaughter Advançando Com o pleasure Para o murder Vamos Advançando Rookie Vamos lá. Sabe, eu vou esconder minha infantaria aqui pra ver se a gente se surpreende quando eles atacarem esse morro aqui fechado. Meu senhor não está escondido, então sai daí que senão você vai acabar traindo a galera. Destrução! Morreros desesperados! Dark Shards! O general deles segurou os caras para eles não tomarem magia. E o general deles habilmente já sacou que eu ia atacar o canhão e está aqui atrás. Apenas os inferno deles já vão querer atacar a gente, né? Eles não ficarão esperando de bobeira. Então vim para cá vocês, vim para cá vocês, vocês todos aqui, SHIFT 9. Me ajuda ai arqueiros! Vim para cá vocês. dermos Muita sempre! Demons! Muita sempre! Agora eu vim para cá os caras altas e quickeriam de Boca. Diga só! Estão atirando um gigante ai Canhão dos infernos, pega ai Realmente eu perco a cidade mesmo, não tem faltaria para brigar com o caos não E eu achei que tinha me livrado da dor de cabeça do caos Até parece Vem para esperar! Destrói-los! A Márcia dos infernos! Morra, Miklín! Vamos! Vem para o caos! Acho que foi o suficiente para eles largarem o canhão, já está bom Estão movendo! Afinal! Destrói-los! Destrói-los! O Corsair, o Homem Mervoso! O Criado está esperando! O Márcia dos infernos! O sangue vai fluir! Márcia dos infernos, os arqueiros todos Se não tivessem o canhão dos infernos a estratégia de flanquear que eu queria fazer Dava muito certo Talvez Mas o canhão exonuiu que ele vinha para cima da gente nem fudendo... A gente perdeu... Ai ai que chatice que é cara, facção do caos maluco, sério... Ok, acho que só quiseram pilhar a minha cidade... Só vier e encher o saco, basicamente isso... O caos é só ser para isso, encher o saco... Só consegue atacar a guarnição fraquinha... Um tributo, ele é Sali... Durante o encontro mensal da corte, os senhores trazem um baú repleto de ouro... Acho que esse evento já apareceu algumas vezes... Então aceito o ouro para ganhar lealdade... A nossa arcanegra preferida... Só mandar essa galera aqui para cima né... Para... Ver qual é que está acontecendo aqui... O Senhor do Nagarov... Estamos aí, estamos indo... Você vai aqui para a região de Nordland... Quero ver se... Vocês estão vivos ainda... O que vocês estão fazendo aqui... O Império... Bom gente, mas esse vídeo já está ficando meio grande... Então vou ter que cerrar essa parte por aqui... Na próxima parte continuamos nosso... Patrulhamento ali na... Região do Velho Mundo... Para descobrir o que está acontecendo né... Porque está bem difícil essa campanha... Se o caos nunca parar de vir... E já era para ter provavelmente encerrado ela... Ter feito mais coisas... Mas... O problema do caos ficar surgindo atrás de mim... Está atrapalhando... Há muitos episódios já... E... Está ficando frustrante já... Então gente... Muito obrigado a todos aí... Pela presença... Eu estou achando que estou fazendo live... Estou falando isso... Enfim... Até a próxima parte da campanha do Malos... Falou!